Depois de falar dos goleiros, é hora de falar dos laterais do Vasco. E na hora de falar de lateral do Vasco, a coisa muda de seguro. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. E vamos começar a fazer a segunda parte aí desse balanço do elenco vascaíno de 2018. Falar dos laterais do Vasco, sem enrolação, porque se com os goleiros, que foram só quatro, a gente já levou aí mais de 20 minutos, né? Se eu não correr aqui, essa parte sobre os laterais vai ficar maior do que um filme do Senhor dos Anéis. Então vamos começar falando dos laterais direitos do Vasco, os jogadores que em 2018 atuaram por ali, não é mesmo? Vamos começar falando do Rafael França. Rafael França, menino da base, fez só uma partida pelo Vasco, atuou só 26 minutos. Quando aquela partida contra, agora não lembro se foi contra a Cavofriência ou contra a Portuguesa da Ilha. Lembra aquele jogo que teve no começo do ano, quando a gente teria uma partida da Libertadores, alguns dias depois, e aí o Zé Ricardo escalou, o time inteiro reserva, botou um bom molecado da base? Nessa partida, o Rafael França teve uma chance de atuar ali pela lateral direita. Obviamente, eu não me lembro do futebol dele, não chegou a marcar nada de especial. Mas pra quem pergunta, e sempre estão me perguntando, pô, não tem alguém da base que o Vasco poderia aproveitar na lateral direita? Tem aí o Rafael França, né? Teve uma oportunidade só, praticamente não teve chances em 2018. Quem sabe, em 2019, não aparecem mais oportunidades pra ele. O contrato dele tá acabando agora, acaba no final do ano, tem que ver se a diretoria vai querer renovar com o garoto, né? A princípio, eu não vejo porquê não renovar. O pessoal que acompanha mais a base aí fala bem dele, né? Dispensá-lo sem nem dar uma chance verdadeira pra ele, não faria sentido. Eu tentaria renovar e aproveitar esse primeiro semestre aí, onde a gente não vai estar jogando nenhuma competição importante, só mesmo Carioca, aquelas primeiras fases de Copa do Brasil, aproveitaria pra dar oportunidade pra esse garoto. Quem sabe, ele não se mostra como mais uma opção na lateral direita, porque esse ano a gente sofreu demais, a gente sofreu demais. Vamos passar agora, por exemplo, pra um dos motivos desse sofrimento, o Rafael Galhardo. Rafael Galhardo que veio pra suprir a ausência do Maxon, né? Vendido pro Grêmio. E que na época até me surpreendeu, porque quando o Rafael Galhardo veio, já tava naquela fase. Lembra aquele momento que teve no começo do ano, quando já ficou claro que o Eurico não ia ser presidente do clube, né? Ele perdeu lá a questão da 1x7. O Júlio Brandt tinha tudo pra ser o novo presidente do Vasco. E aí ele começou a saquear o Vasco, começou a plantar um monte de bomba relógio no Vasco. Vocês lembram disso? Vendeu o Madson, vendeu o Matheus Vital, começou a fazer um monte de contratação que não tinha nenhum sentido. No meio dessas contratações, veio o Rafael Galhardo. E aí na época, muita gente comentou que o Rafael Galhardo era um bom lateral, ele já tinha jogado pelo Santos, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, e que ele era bom cobrador de faltas. Não, não. O Rafael Galhardo é uma boa contratação, sim. Eu achei estranho, porque não fazia sentido com modos operantes ali da hora, que era claramente de boicotar quem fosse assumir o Vasco dali alguns dias. Mas fui na onda da galera, né? Nem achei tão ruim a contratação do Rafael Galhardo. Pois bem, o que a gente viu aí ao longo de 2018 foi que o Rafael Galhardo foi sim mais uma bomba deixada aí pela administração anterior, não é verdade? Ele é um dos jogadores aí que esse ano juntaram duas características muito fortes nesse elenco vascaíno. A primeira é quase não atuar por conta de lesões. E a segunda é, nas poucas vezes em que atuou, jogar muito abaixo do nível, jogar muito abaixo do que se espera de um jogador que está vestindo a camisa vascaína. Como tragédia pouca é bobagem, o contrato dele com o Vasco é de três anos, então é difícil de conseguir passar ele pra frente agora. E aí vai restar a gente torcer, né? Pra ver se, sei lá, com o passar do tempo aí ele recupera a forma e volta a ser o jogador que dizem que ele já foi. Não acompanhei muito a carreira do Rafael Galhardo, mas se já jogou em Santos, já jogou em Grêmio, deve ter jogado uma bolinha um pouquinho melhor do que apresentou no Vasco esse ano, não é mesmo? Puxando aí as estatísticas dele, e aí é que eu tenho que agradecer o Daniel Souza e outros vascaínos que me indicaram o site O Gol, onde eu consegui números também dos campeonatos estaduais, mas puxando os números do Rafael Galhardo nessa temporada, vocês podem ver que ele fez 22 jogos e nenhum gol com a camisa vascaína. 22 jogos nos 67 que o Vasco jogou, dá ali mais ou menos um terço dos jogos, né? Em um em cada três jogos ele atuou, mas tem que levar em consideração também quantos desses jogos foram inteiros. Porque uma grande marca que a gente viu do Rafael Galhardo nessa temporada também foi o fato dele não conseguir completar os 90 minutos, né? Desses 22 jogos aí, se teve, sei lá, 3, 4, que o Rafael Galhardo conseguiu jogar os 90 minutos, foi muito. Se não entrou no decorrer das partidas, não conseguia terminar a partida também por causa de cansaço, má forma física. Vocês podem ver aí, ó, dois jogos pela Libertadores, 11 jogos pelo Brasileirão, um jogo pela Copa do Brasil e oito jogos pelo Campeonato Carioca. Ficou muito marcado também pelas péssimas cobranças de escanteio e de falta. Ele que veio aí com a fama de ser um bom cobrador de faltas. Pelo que a gente viu esse ano aí, eu arrisco dizer que qualquer outra pessoa no elenco vascaíno teria um aproveitamento melhor do que ele. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Mas isso a gente fala no final do vídeo. Seguindo então aqui, vamos falar do Lennon. O Lennon começou a sua carreira com o meio campo, né? Mas ao longo da sua trajetória pelo futebol, acabou caindo na lateral direita, estava se destacando na lateral direita pelo Guarani, quando o Vasco, precisando de um lateral direito, porque viu que estava difícil a situação por ali, resolveu apostar nele. O Lennon foi o tipo de contratação aí que eu espero que a gente não veja mais no Vasco, né? Uma contratação no desespero, uma contratação em cima da hora, você não fez o planejamento certo no começo do ano, não percebeu que havia uma carência na lateral direita, aí chega, no meio do ano, resolve achar um lateral direito, não tem mais dinheiro pra contratar, não tem mais janela pra trazer ninguém, aí acaba apostando um jogador já velho, 28 anos, jogando no Guarani, nem lateral de formação é, sabe? E que ainda por cima, chegando no Vasco, emendou uma série de contusões, uma atrás da outra. Então foi uma grande bola fora da diretoria do Vasco esse ano. Espero, espero que eles aprendam e que pra essa temporada agora de 2019, não repitam esse erro. Façam bem o planejamento do ano agora, contratem direito nas posições que estão carentes, pra não chegar lá no meio do ano e descobrir que tem que trazer um lateral e não tem dinheiro e que vai ter que apostar no jogador que claramente não está à altura do Vasco, né? O Lennon chegou no meio do ano, que eu já falei, atuou em nove partidas e não deixou fãs em São Januário pelo que apresentou esse ano. A gente poderia falar aqui também do Luiz Gustavo, que acabou atuando muito mais como lateral esse ano do que como zagueiro, que é a sua posição de origem, mas eu resolvi deixar ele pra falar quando a gente for falar dos zagueiros. Esse grande elenco polivalente que o Vasco tem, os jogadores, eles jogam em todas as posições, a gente teve que tomar decisões aqui, então eu deixei o Luiz Gustavo pra falar junto com os outros zagueiros. Em compensação, eu botei aqui como lateral ainda o Iago Pikachu. Iago Pikachu, que teve aí a grande temporada com a camisa vascaína. Talvez por esse final de ano onde ele caiu bastante de produção, as pessoas estejam esquecidas, mas foi o melhor ano do Pikachu com a camisa do Vasco. O Pikachu chegou em 2016, passou 2016 e 2017 lutando pra ser titular e agora em 2018 finalmente conseguiu, virou titular absoluto da equipe, né? Os números, não deixa eu mentir aí, 59 jogos, 59 jogos na temporada. O Vasco, repito, jogou 67 vezes, ou seja, ele só ficou em atuar em outros partidos de 67, realmente foi uma peça-chave no Vasco, aí em 2018. Começou a temporada tendo suas chances como lateral, eu defendi muito tempo que o Pikachu realmente deveria ser um lateral, atuar como lateral, mas no meio da temporada, como ele defensivamente deixava a desejar e como lá na frente tava fazendo falta também, não tinha quem escalar pra jogar ali como um atacante, um ponta mais aberto, o Pikachu acabou sendo novamente colocado na frente, colocado no ataque e se saiu muito bem, repito, teve os seus melhores momentos no Vasco, jogando ali na frente, eu acho que agora fica difícil de esperar que ele volte a jogar como lateral, né? Se consolidou como um atacante ali, como um ponta, eu acho difícil dele voltar a ser lateral. Atuou, só pra falar os números dele aí, jogou um jogo da Cusula Americana, 10 jogos pela Libertadores, 35 jogos pelo Brasileirão, 38 rodadas, ele jogou em 35, dois jogos da Copa do Brasil, 11 do Campeonato Carioca, fez 19 gols, artilheiro do Vasco na temporada, realmente, uma temporada excelente do Pikachu aí, que, repito, talvez tenha ficado um pouco nublada, né? Um pouco ofuscada por essa reta final aí de campeonato, esse último dois meses aí do Pikachu no ano, realmente, ele ficou bem abaixo do que se espera dele, mas fez uma boa temporada, tanto que está aí despertando interesse de outras equipes, segundo a imprensa esportiva divulga, vamos ver se ele permanece no Vasco pra 2019 ou não, né? Ou se vai ser vendido. Pikachu que tem contrato até 2021 com o Vasco, teve o contrato renovado esse ano, né? Quando começou a jogar bem ali, o Vasco não quis arriscar, já renovou o contrato com ele por mais três anos, o que garante uma boa multa recisória, o Vasco só vende o Pikachu barato se quiser, porque ele tem um contrato que permite jogar duro e vender o Pikachu caro e eu fico satisfeito com as duas opções. Se o Pikachu permanecer no Vasco, eu espero que em 2019 com o elenco mais qualificado ele cresça ainda mais. O Pikachu eu acho que ele não tem futebol pra ser um craque, pra ser um líder da equipe, mas eu acho que ele pode ser um bom coadjuvante e se você cercar ele de outros bons jogadores mais talentosos do que ele muitas vezes, acho que o futebol dele tende a crescer. Agora, se pintar um clube disposto a pagar uma grana boa pelo Pikachu, o Vasco não está em condição de recusar também, muito pelo contrário, o modelo de negócio do Pikachu é o modelo que eu acho que o Vasco deve mais investir. Pega um jogador ali que está despontando, o Pikachu era já um ídolo no Paysandu, mas não tinha uma projeção nacional, o Vasco conseguiu contratar ele em 2016 por um valor pequeno e agora depois de 3 anos já se fala em clubes dos Estados Unidos, do Japão, interessado no futebol do Pikachu. A gente aproveitou o futebol do Pikachu nesses 3 anos e agora ainda pode lucrar novamente vendendo ele para o exterior. Esse é o modelo que eu acho que o Vasco deveria procurar na hora de contratar jogadores e não ficar apostando em jogador já velho, que além de a gente não saber se vai dar certo no Vasco, mesmo que dê, não tem como gerar esse lucro extra quando ele sair. Vamos falar então da lateral esquerda do Vasco, a gente vai ver umas situações parecidas com essa. Antes, vamos tirar da frente, vamos falar logo do Alan Cardoso, que também fez uma partidinha só pelo Vasco esse ano, no mesmo jogo, se eu não me engano, lá contra a Portuguesa da Ilha, o jogo onde a molecada da base teve a chance de jogar com a camisa do Vasco porque os titulares estavam sendo poupados para pré-libertadores, mas pouco depois o Alan Cardoso foi emprestado para o ABC. Alan Cardoso, que apareceu com muito destaque em 2016, o Jorginho foi quem deu as primeiras oportunidades para ele no time principal. Tenho até a curiosidade de que ele foi formado lá no comecinho da carreira dele numa escolinha do Jorginho, então não sei se isso influenciou ou não, mas teve algumas chances com o Jorginho. Muita gente considerava que ele poderia até passar à frente do Henrique ali na briga pela lateral esquerda, mas ele apresentou ali na verdade os mesmos problemas com o Henrique. é um jogador muito bom ofensivamente, chama atenção quando joga no ataque, mas defensivamente tem que evoluir muito ainda, ainda deixa muito desejar em termos defensivos. Enfim, ele teve algumas chances no time principal do Vasco em 2016, em 2017, ficou muito marcado naquele jogo contra a Chapecoense, quando o Milton Mendes escalou ele para jogar mais como um ponta, como um ponto esquerda, mas com obrigações defensivas também, mais ou menos, como faz hoje o Valentim, o Pikachu, o Marrone, o Kelvin, todo mundo tem que voltar e marcar quase como se fosse um lateral. Naquele jogo contra o Chapecoense, ele entrou muito mal defensivamente, a Chapecoense estava explorando muito as costas do Alan Cardoso ali, e aí o Milton Mendes se viu obrigado a substituir o garoto ainda no primeiro tempo, o Alan saiu chorando, muito abatido, gerou muita polêmica na época de estar queimando o garoto ou não. Eu acho que faz parte do futebol, eu gosto muito de lembrar de uma história, em 95, não sei se vocês sabem, o Juninho, Juninho Pernambucano, ele quase saiu do Vasco em 95, ele foi contratado em 95 e no final do ano ele estava aí na lista da possível barca do Vasco, porque o time cara de qualidade e tudo, ele chegou, isso me marcou porque eu já gostava do Juninho na época e o treinador do Vasco, que era o Zanatta, ele barrou o Juninho para botar um moleque da base, barrou o Juninho para botar um moleque da base no tal de Pedrinho, Pedrinho entrou, não jogava nada, eu fiquei com uma raiva, peguei um ranço desse Pedrinho, porque tinha barrado o Juninho e não jogava nada no time principal do Vasco, tanto que ele voltou para a base, ninguém ouviu falar de Pedrinho em 96 e aí foi ter chance de novo só em 97 e aí em 97 vocês já sabem, aí já é a história, o Pedrinho voltou, mas jogando muito mais bola e conseguindo se destacar no time do Vasco, então para mim, aquilo ali ficou de lição, eu como tinha marcado o nome do Pedrinho por conta dessa questão dele ter barrado o Juninho, essa história ficou marcada como exemplo de que, cara, não é porque o jogador começou mal, não é porque o jogador vacilou, chorou, sentiu, que a carreira dele está decretada. O moleque da base tem um tempo de maturação, sim, tem um tempo para evoluir, para amadurecer e muitas vezes ele tem uma oportunidade, se mostra, muito garoto ainda, volta para a base, quando tem a segunda chance, já volta muito melhor. Eu acho que é o que pode acontecer com o Alan Cardoso, ele foi emprestado para o ABC para ganhar mais experiência, mas aí jogou só quatro jogos pelo ABC, já se machucou, teve uma lesão grave que deixou o semestre parado, infelizmente é um ano que se perde quase na carreira de um jogador, mas está voltando para o Vasco aí, espero que possa ser aproveitado no elenco para a próxima temporada e possa ser mais uma opção aí, a gente não sabe como vai ficar a questão da lateral esquerda do Vasco para 2019, mas se sobrar uma brechinha aí, espero que que deem oportunidade novamente para o Alan e que ele dessa vez agarre a oportunidade e mostre que pode ser um grande lateral do Vasco. Seguindo em frente, vamos falar então dos laterais que chegaram a atuar mesmo no Vasco esse ano, começando pelo Fabrício, Fabrício que foi contratado porque o Vasco realmente precisava de um lateral ali, com a contusão do Ramon no final de 2017 e a previsão de que ele voltaria só em abril, a gente ficou só com os moleques da base, o Henrique e o Alan para cobrir o setor ali, precisavam de um jogador mais experiente, um jogador que pudesse vir para ser titular e a diretoria, a diretoria anterior ainda, apostou no Fabrício, mais uma vez aquela fórmula que a gente condena aqui, né? Jogador que já teve um destaque há um tempo atrás, está meio que no ostracismo e aí o Vasco vai lá e contrata na esperança de que o jogador vá se reencontrar e vá reerguer a sua carreira no Vasco da Gama. Já aconteceu algumas vezes, o Vasco tem um histórico de conseguir ressuscitar carreira de jogadores, mas não vai acontecer toda hora, não dá para o Vasco ficar apostando em jogador no ostracismo, atrás de jogador no ostracismo, achando que todos vão conseguir se reerguer no Vasco. Para cada um que reencontra o futebol no Vasco, quantos a gente tem que aturar jogando um futebol de baixa qualidade? Foi o caso do Fabrício, jogou, vocês podem ver aí, 21 jogos com a camisa do Vasco, até bastante, chegou a jogar Libertadores pelo Vasco, fez 3 jogos pelo Libertadores, 8 jogos pelo Carioca, 10 jogos pelo Brasileirão, esses no Brasileirão, a grande maioria já jogando como meio campista, mas mostrou que realmente está numa decadência física, já não tem velocidade para correr, técnica também, não é uma técnica que possa superar essa deficiência física, se o cara fosse super técnico, você consegue ver os caras que só com a bola no pé ali faz a bola correr e nem precisa ele mesmo estar correndo atrás da bola, não é o caso do Fabrício, claramente, ainda tem a questão do psicológico dele que é meio complicado, e acabou se revelando mais uma contratação ruim do Vasco, tanto que veio para ser teoricamente ali à sombra do Ramon e acabou perdendo espaço até para o Henrique, que quando começou a temporada muitos poderiam colocar como terceiro reserva, assim que o Ramon voltasse, e acabou sendo o lateral que mais atuou no Vasco em 2018, vamos até ver os números dele aí, o Henrique atuou 44 vezes, jogou Copa Sul-Americana, 8 jogos de Libertadores, 24 jogos do Brasileirão, 2 da Copa do Brasil, 9 do Campeonato Carioca, jogou 2 terços dos jogos do Vasco, o Henrique estava presente, se beneficiou muito da falta de qualidade ali do Fabrício, que realmente não conseguiu se firmar no Vasco, e da contusão do Ramon, né, Ramon voltou em abril de uma contusão, chegou agora no final do ano já, emendou outra, e nisso o Henrique acabou sobrando com a opção ali na lateral esquerda, eu acho que ele fez uma boa temporada, eu sei que a torcida implica muito com o Henrique, mas eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele vem evoluindo a cada temporada, não acho mais que ele vai ser um grande jogador, né, já tem 24 anos, se fosse pra estourar, já tinha que ter estourado, mas eu acho sim que ele pode ser um bom jogador pra compor o elenco, quando ele precisa entrar, eu acho que ele não deixa a peteca cair, é difícil bancar, deixa o Henrique, não contrata ninguém, o Henrique vai ser lateral esquerdo, eu acho isso um pouco ousado, mas contato ele na equipe aí pra formar o elenco, pra ajudar a formar o elenco vascaíno, eu acho uma boa sim, ele tem contrato até agosto de 2020, então quer dizer, mais uma temporada e meia pela frente aí, não vejo porquê emprestar ou se desfazer dele, né, deixa ele no elenco vascaíno aí, deixa ele compondo o elenco, que acho que ele é um bom jogador de grupo. E finalmente, falar do Ramon, Ramon que voltou pro Vasco em 2017, eu na época impliquei, não queria a volta dele, tinha bronca dele, não gostava do futebol dele quando ele saiu, não gostei das declarações que ele deu, mas ele realmente calou a minha boca, fez uma grande temporada em 2017, justificou a renovação de contrato dele na época por mais três anos, mas aí, no final da temporada, veio a contusão no joelho, que tirou ele seis meses do gramado, foi voltar só, quase no meio do ano, agora de 2018, quando voltou esse ano, não voltou na mesma forma, na mesma excelência técnica que ele apresentou no ano passado, estava ali lutando, ele mesmo argumentou que, poxa, foi difícil voltar no meio da temporada, muitos jogos, ano que vem, pra pré-temporada, eu podendo me preparar fisicamente melhor, com certeza vai ser um ano mais positivo, e aí no final do ano, aí nas últimas partidas do campeonato, ele se machuca de novo, se machuca agora no outro joelho, vai ter que passar por mais uma operação complicada, mais sete meses fora do gramado, e aí a gente volta à mesma situação do começo do ano passado, vai precisar contratar alguém, acho que até a situação pior, porque se a gente tinha uma expectativa melhor da volta do Ramon esse ano, agora, passando por uma segunda cirurgia, tendo que passar por uma segunda recuperação de sete meses, ele um ano mais velho, ele não voltou bem esse ano, quer dizer, as perspectivas pro futebol do Ramon diminuem, diminuem a cada cada dia, espero que ele consiga voltar, espero que ele consiga voltar bem, porque é muito triste ver um jogador encerrando carreira por causa de lesão, mas o Vasco não pode contar com isso, o Vasco não pode se agarrar a isso, o Vasco não pode ficar ali com pensamento positivo, ah não, ele vai voltar, vai voltar bem, vamos ter que pensar em um outro lateral esquerdo aí pra posição, mas vamos então falar, reformulação aqui do grupo, como é que seria, como é que eu acho que o Vasco deveria agir no caso dos laterais, a molecada da base aí, acho que tem que continuar, renova aí o contrato com o Rafael França, renova aí o contrato com o Alan Cardoso também, que vai ter um contrato acabando aí em maio do ano que vem, o Henrique tem um contrato até 2020, então também não tem por que se livrar dele, eu abriria a mão sim, tanto do Fabrício quanto do Lennon, que já estão com o contrato acabando aí, não tem por que buscar renovar, nenhum dos dois fez nada que justifique isso, então manda o Lennon de volta pro Guarani, deixa o Fabrício cuidar da vida dele, o Rafael Galhardo, infelizmente, estamos presos num contrato de três anos com ele, então se pintar alguém querendo levar o Rafael Galhardo, eu vou agradecer, pode mandar, não paga nada, a gente paga até o frete, leva no aeroporto, como o pessoal gosta de falar, mas se não aparecer, aí tem que contar com ele, deixa ele lá como mais uma opção do elenco, quem sabe ele não se recupera, quem sabe o problema dele não foi uma questão mais física mesmo, que ele recuperando pode voltar a apresentar um bom futebol, a gente vai ter que se agarrar a isso, ficar fazendo aquela coisa que o Vasco faz eventualmente de deixar o jogador treinando afastado pra criar uma situação em que ele mesmo peça pra sair, raramente funciona, o jogador não pede se não tiver nenhuma oportunidade, e aí também não tá o jogador no elenco lá, então aproveita mais uma vez o Carioca, esse começo de temporada, tem jogos menos importantes, dá umas chances pro cara, vê se ele realmente consegue recuperar o futebol, mostrar um futebol decente, e se for o caso deixar ele no elenco, deixar ele no elenco. Fora esse, a gente tem o Ramon também que tem um contrato longo mas está contundido, então, como eu acabei de falar, vamos ter que esperar ele se recuperar pra ver o que a gente vai fazer dele, e o Iago Pikachu que tem essa proposta aí, pode aparecer uma proposta por ele ou não, e ele nem tá jogando de lateral, então nem vamos avaliar tanto ele aqui, né? Com essa condição, diante da situação que eu tô falando aqui, que pelo que eu tô vendo é um pensamento parecido com o da diretoria, o Vasco tem que contratar, tem que contratar urgente um lateral esquerdo e um lateral direito, pelo menos um, né? Pelo menos um pra cada lado, porque temos na esquerda por enquanto apenas o Henrique, um lateral ali que oscila muito, né? Então não dá pra considerar ele um titular absoluto, sem falar no histórico de lesões dele, o Henrique também é um jogador meio canela de vidro, né? Se contunde com muita facilidade, e aí, pra entrar no lugar dele, vai ter o Alan Cardoso, que é um jogador muito novo também, né? Não dá pra apostar em dois caras tão pouco experientes pro mesmo setor. O Vasco vai precisar contratar um jogador aí pra lateral esquerda que seja experiente, mas que, pô, ainda tem uma linha pra queimar. Quando eu falo experiente, é, sei lá, 25, 26, 27 anos. Não vai me contratar um cara de 33 anos, né? Sei lá, é esse histórico que o Vasco costuma contratar, né? E eu apostaria no nome de preferência, que nem já falei aqui, ainda sem muito holofote em cima, alguém que possa se destacar no Vasco, e daqui a uns anos, quem sabe, o Vasco até conseguir mais uma grana em cima de uma venda deles. Mesma coisa pra lateral direita. A lateral direita é até pior, porque a gente não tem ninguém pra escalar. Rafael Galhardo, não dá pra contar mesmo com ele. O Lennon, a gente vai mandar embora. O Pikachu, ele já tá jogando como atacante. E o Luiz Gustavo, que virou meio que o titular da posição em 2018, ele é zagueiro, né? Ele quebrou um galho ali, quebrou lindamente, mas, cara, não tem o Cacuete pra ser lateral, não dá pra achar que ele vai ser o lateral titular, pra mim não pode ser nenhum reserva. Bota ele pra jogar ali como zagueiro mesmo, volante, que é a posição original dele. Se precisar, numa eventualidade, ele pode ocupar de novo a lateral direita ali, mas então, a gente tem que contratar um lateral bom, direito, e de preferência até um segundo, se bobear, né? Ou dar uma chance mais aí pro Rafael França, vamos ver. Mas pelo menos um bom lateral esquerdo e um bom lateral direito, eu acho que o Vasco precisa contratar pra 2018, seriam duas prioridades, né? Se eu fosse aí da comissão do futebol do Vasco. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha pra dizer por hoje, voltem amanhã, porque amanhã a gente continua o nosso balanço aqui do elenco Vascaíno 2018, falando dos zagueiros. Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau.